BIT SAFADA, APERTE ZAZA Se tu quer minha pique, então fala Só glock apontada pra sua cara Mano fudido, track vale nada BIT SAFADA, APERTE ZAZA MIK6, eu não ligo pra nada Eu só posso confiar na minha faca Treinando pontaria, tiro na cara A gente é raro, você nunca viu Eu quero fuder essa vadia agora E não adianta escapar agora Eu to dopado de remédio agora Broke ass, você sabe, corra Essa Red Dot não é enfeite Praticando tiro, me sinto da face Sub jeans, direto da Estonia Tive no MF, te localizei com a Bang Esses acontecimentos não tem a ver com a Panya Ele reconhece porque sabe que eu sou um punch Mas ele não cobra porque sabe que eu sou um badass Esse mano tem medo de mexer com meu bander Essa sub jeans, ela te lembra como a glock é Esse mano não quer mexer com as de 18 Glocks mira laser não tem a ver com sub jeans Duas miras diferentes de atiradores Ele fica perdido tipo a Billie Jeaners Ele tem medo de botar a cara pra scary game Um milhão, você sabe que eu to valendo igual o Hobson Mais de cinco bandeiras em volta da minha casa Eles tão meio confundindo, achando que eu sou honor Mas o viado da sua casa sabe que eu sou homem Beat safada, aperte zaza Se tu quer minha pique tão falsa Glocks apontada pra sua cara Mano fudido, track vale nada Beat safada, aperte zaza Mix 6, eu não ligo pra nada Eu só posso confiar na minha faca Treinando pontaria, tiro na cara Tchau 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 Beat safada, aperte zaza Mix 6, eu não ligo pra nada Eu só posso confiar na minha faca Treinando pontaria, tiro na cara Os meus amigos bandermatic crew A gente é raro, você nunca viu Eu quero fuder essa vadia agora E não adianta escapar agora Tô todo pago de remédio agora Broke ass, você sabe corra Essa Red Dot não é enfeite Praticando tiro, me sinto da fé Sub jeans é, direto da Estônia Tivo no MF, te localizo com a Bang Esse Zaku T-S-Bet não tá vendo com a Panha Ele reconhece porque sabe que eu sou um Pasha Mas ele não cobra porque sabe que eu sou um Pasha Mas ele não cobra porque sabe que eu sou um Pasha Essa sub jeans ela celebra como a Glock é Esse mano não quer mexer com um H18 Glock's mirror laser não tá vendo com o sub jeans é Doas miras diferentes de a tira 13 Ele fica perdido tipo a Billie Jeaners Ele tem medo de botar a cara pra Scary Gang Um milhão, você sabe que eu tô valendo igual Hobson Mas cinco bandeiras em volta da minha casa Eles tão meio confundindo achando que eu sou owner Mas o viado da sua casa sabe que eu sou homem